Konnichiwa, Nada Seiji desu. E, kyou no tema wa estar doji desu yo. Vamo la? Meus amigos estão na escola. Watashi no tomodachi tachua gakkou ni masu. Meus amigos estão na escola. Un. Watashi wa jimushu ni masu. Eu estou no escritório. Eu estou no escritório. Dois. Omae ma doko niru no? Onde se tá agora? Onde se tá agora? Três. Watashi tachua super animas. Nós estamos no supermercado. Nós estamos no supermercado. Eu estou na sala de aula. Eu estou na sala de aula. Watashi wa kyo shitsu ni masu. Eu estou na sala de aula. Un. Kimi wa kyo shitsu ni iru no? Você está na sala de aula? Você está na sala de aula? Dois. Kanojo wa jibun no rea ni imasem. Ela não está no quarto dela. Ela não está no quarto dela. Três. Kare ra wa toire ni masu. Eles estão no banheiro. Eles estão no banheiro. A sopa não está muito quente. A sopa não está muito quente. Soup wa a mari atzuku nai. A sopa não está muito quente. Un. Kófee wa atzui desu ka? O café está quente? O café está quente? Dois. Kófee wa soreほど atzuku nai. O café non está tão quente. O café non está tão quente. Três. Soup wa saめて masu. A sopa está fria. A sopa está fria. Lá fora está muito frio. Lá fora está muito frio. Soto wa totemo samui. Lá fora está muito frio. Un. Kófee wa totemo atzui. Hoje está muito quente. Hoje está muito quente. Dois. Kyo wa sonda ni samuku nai. Hoje não está tão frio. Hoje não está tão frio. Três. Kyo wa suzushii né. Hoje está fresquinho. Hoje está fresquinho. O Pedro está deitado porque está doente. O Pedro está deitado porque está doente. Pedro wa guai ga warui no de yoko ni natte iru. O Pedro está deitado porque está doente. Um. Mária wa totemo tsukarete iru. Maria está muuito cansada. Maria está muuito cansada. Dois. A nata no o kaasan wa kaze hiteru no? A sua mãe está gripada. A sua mãe está gripada. Três. Watashi no chichi wa chou genki gai. O meu pai está super bem. O meu pai está super bem. O almoço está pronto. O almoço está pronto. O almoço está pronto. O almoço está pronto. Um. Aça gohan no jumbi dekiteru? O café está pronto. O café está pronto. Dois. Ban gohan no jumbi waまだ dekite nai yo. A janta ainda não está pronta. A janta ainda não está pronta. Três. Watashi tachi wa dekakeru jumbi ga dekite masu. Nós estamos prontos para sair. Nós estamos prontos para sair. O gato não está com fome. Neko wa onaka ga suite inai. O gato não está com fome. Um. Codomo tachi wa nodo ga kawaite iru. As crianças estão con seji. As crianças estão con seji. Dois. Watashi wa isoide iru. Eu estou com pressa. Eu estou com pressa. Eu estou com pressa. Três. Kare ra wa onaka ga itai. Eles se estão com dor de barriga. Eles se estão com dor de barriga. Eu e a Ana estamos com sono. Eu e a Ana estamos com sono. Watashi to Ana wa nemutai. Eu e a Ana estamos com sono. Um. Joao e Ana wa watashi no koto wo okotte iru. Joao e Ana estão con raiva de mim. Joao e Ana estão con raiva de mim. Dois. António to atashi wa brazil ga natsukashi. António e eu estamos com saudade do brasil. António e eu estamos com saudade do brasil. Três. Ana to keiko akimini akimotio yaiteiro. Ana e keiko estão con si ummi de você. Ana e keiko estão con si ummi de você. Ela está de férias. Ela está de férias. Kanojo wa kyuka chuu desu. Ela está de férias. Um. Watashi no ane wa kiigen ga warui. O meu irmão está de mau humor. O meu irmão está de mau humor. Dois. Watashi no imoto ha kiigen ga ii. A minha irmã está de bom humor. A minha irmã está de bom humor. Três. Kanojo wa nihon ni kaette kiteiru. Ela está de volta no Japão. Ela está de volta no Japão. Vocês não estão em casa. Vocês não estão em casa. Kimi tachi wa iene imasem. Vocês não estão em casa. Um. Karela wa doko ni iru no? Onde eles estão? Onde eles estão? Dois. O mai no kuruma doko? Onde está o seu carro? Onde está o seu carro? Três. Watashi tachi no kuruma wa soko daeo. O nosso carro está ali. O nosso carro está ali. O nosso carro está ali. O nosso carro está ali.